E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, eu acho que eu tenho falado BNG Drive, sei lá, eu agora também perdido. Ando confundindo as coisas, né? Só pode. Mas então, galera, né? Episódio passado a gente foi ao resgate aí dos nossos dois veículos, da nossa motinho e do nosso carro velho. Que é o seguinte, né, meu irmão? Acabou que dois episódios atrás eu acabei dando no meio do trem. Mas dei com tudo. A porrada foi assim, ó. Algo. Acabou matando na hora, né? Enfim, acontece. Nós já estamos lá com o nosso carro, né? A gente resgatou ele, nem botei lá de volta. Enfim, eu vou salvar aqui, né? Pra ele poder... Colocar o vidro dianteiro de volta. Que quando salva ele volta o vidro dianteiro nesse carro, né? Então eu vou fazer isso e... Vamos dar continuidade no dia de hoje. Que a gente tem algumas coisas... Ah, pra fazer. Bom, nós estamos de volta. Salvei. Espero que tenha voltado, né? O nosso retrovisor aqui. Só ver se o carro desamassou também. Porque esse carro aqui faz tudo isso quando a gente salva. Ó, já desamassou. Já voltou o retrovisor. O retrovisor é bom, né? Retrovisor é uma pinóia. Isso aqui não é retrovisor. É o vidro dianteiro. Já voltou, beleza? Vamos colocar isso aqui aqui dentro. Que é a nossa moto que nós vamos levar pra cidade como de costume. Pra gente não ficar ferrado. Vamos passar hoje em alguns outros lugares que a gente necessita muito. Abre isso aí. Aí. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né, galera? Se inscrevam aí no canal. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês aí. Estamos quase chegando a 2 mil inscritos, galera. Quase a 2 mil, velho. Tá faltando 300 inscritos pra chegar a 2 mil só. Muito rápido, tá ligado? Muito rápido mesmo. Muito bom. Então vai se inscrevendo aí, manos. Muito importante. Muito importante que vocês se inscrevam, beleza? Pra gente poder chegar a 2 mil antes de acabar esse mês, galera. Antes de acabar esse mês, a gente tem que chegar a 2 mil inscritos. Então vamos lá. Vamos se inscrevendo. E, manos, não se esqueçam também. Muito importante, tanto quanto as inscrições. É o dedão no like, fechou? Isso ajuda muito na divulgação, na propaganda aí que o próprio YouTube faz pra gente, beleza? Dá os engajamentos. Galera, então vai se inscrevendo. É, se inscrevendo. Viu? Se inscreve no canal também. Vai deixando aquele dedãozão forte aí, beleza? Ó, dedãozão. Beleza. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá? Que isso ajuda muito, galera, nos engajamentos do vídeo. Liga o farolzinho. E, manos, não se esqueçam de acionar o sininho de notificações, tá? O sininho de notificações aí é alerta vocês no celular ou no notebook, se vocês estiverem no YouTube, logicamente, né? Quando saem os vídeos novos. E sai vídeo novo de segunda a sexta-feira, 3 vídeos por dia, galera. É isso aí. É bastante vídeo. Né? Pra vocês curtirem e se divertirem. E bora lá, então, né? Se fodeu. Ai, cara doido. Nossa senhora. Fala sério, véi. Não, tá de sacanagem que o cara fez isso. Ainda bem que eu tava com cinto. Eita, desliga o carro. Cadê? Cadê a ignição? Pô. Onde é que o cara foi parar, será, véi? Ah, parou lá. E se mandou ainda. Miserável. Olha só o que o cara me causa. Miséria, véi. Tava tudo dando certo. Tava muito de boa pra chegar onde a gente precisava e, né? Agora eu não sei se eu vou conseguir desvirar o carro. Pelo menos a moto tá aqui dentro. Bah, e eu pretendia usar o carro pra fazer outras coisas, véi. Puts. Como é que eu vou desvirar isso aqui? Bater com a motinha fora de cogitação. A motinha não vai desvirar isso aqui de jeito nenhum. Ah, rapaz, desvira aí. E agora? O que que eu faço? Porque empurrando assim vai ser muito difícil. 3 horas depois. Bom, galera. Depois de muito sacrifício, consegui desvirar o carro. Mas, olha. Eu queria poder pegar aquele cara do carro preto, véi. Pegar e desmanchar na porrada. Nossa senhora. O que ele fez? Ah, não tá no mapa. Agora, uma coisa que eu não sei. Esse carro vaza combustível? Se tá virado? Se vazou combustível, nós estamos ferrados. Ih, agora que eu me toquei. Pera aí. Eu posso até ter conseguido desvirar. Mas daqui eu não vou arrancar de jeito nenhum do jeito que ele tá. Vou ter que emparelhar ele aqui pra poder sair. Porque senão não vai rolar, não. Ah, e aí eu já consigo virar ele. Com certeza. Mas, olha. Eu vou dizer que raiva... Nossa. Não, 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 não. Aqui não dá. Muito torto. Tá, aqui a terra é razoável. Vamos ligar. E olha que situação, hein. Tá doido. Ó, pelo menos arrancamos bem. Não tá vindo carro? Não. Tá, a cidade já tá aqui na frente depois da curva. Eu nem vou... Deixa eu baixar as mangas aqui. Eu nem vou botar o cinto. Mentira, vou sim. Vai saber, né. Vai saber. Ó, ó. Botando o cinto, eu já ia me matar na hora, né. Mas ok. Tranquilo. Tá doido. Cada uma pior do que a outra. Mas enfim. Acontece. Na verdade não era pra acontecer, né. O cara veio na contramão, galera. Bah, pelo amor de Deus. Tá doido. Beleza, mano. Chegamos na cidade. Finalmente chegamos na cidade. Gente, agora é pegar essas coisas e botar aqui no cantinho delas, onde eu sempre deixo. É, vamos pegar o motinho aqui. Vamos botar ela pra lá também. Que é o canto das tralhas aqui de dentro. Aqui de dentro é bom, né. Das tralhas não. Que é o canto do veículo de resgate. Vamos botar direitinho, né. Vamos botar o pezinho. Ué, 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 ué. Olha aí, ó. Ficou direitinho. Ficou bem direitinho. Vai ser assim mesmo que vai ficar. Ah. Deixa eu dar uma olhada pra ver se ele já recolocou os ingredientes do Kiju. Porque, né. Quinta-feira. Aham. Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois. Beleza. Ah, tu não vai comprar as garrafas. Vou comprar separado dessa vez pra não misturar as coisas. Mas vou comprar as garrafas sim. Porque... Comprar e deixar tudo misturado na mesma garrafa... Ah, é osso. Beleza. Cara, se eu tenho que comprar... É comprar. Eu tenho que pagar minha encomenda ainda, velho. Vai ser agora. Na próxima vinda aqui a gente já vai ter grana suficiente pra pagar essa encomenda. Nós pagamos a encomenda. E botamos aquela coisa no Satsuma que eu acho que vai ficar muito da hora, na real. Eu acho que vai ficar bem legal. Beleza, galera. Chegamos aqui nas garrafinhas. Vamos pegar todas elas, né? Vamos pegar todas as nossas garrafas. Porque... Vai, Kiju! Eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein. Eu podia estar fazendo dois baldes, Kiju. Mas o problema é que eu não consegui achar o negócio pra clonar o balde, velho. Quem souber como clonar o balde de Kiju, é muito bem-vindo. Informar como é que faz isso. Porque eu quero muito fazer isso. Eu quero clonar realmente o balde. Eu quero poder fazer mais Kiju, tá ligado? Só que... Cara... Eu não sei como é que faz. Eu sei que dá pra fazer por um... Negócio de duplicar no save, troço e tal. Mas eu não faço ideia. Agora, se alguém puder me ajudar... Deixa aí nos comentários. Preciso muito desse apoio. Dessa ajuda aí. Cara, tem muito ingrediente, velho. Muito ingrediente. Tem muita garrafa também. Daria pra estar tirando um lucro absurdo. Aqui. Tem garrafa até aqui. E sim, tem o nosso capô ali. Mas o nosso capô eu não vou pegar, não. Não uso mais aquele capô. Ele tá até com a cor antiga ainda. Tá feito. Todas as garrafinhas estão aqui. Só que... Não quer fechar? Agora fechou. E aí, aliás. Opa. Opa. O que é isso? Cheguei alguma coisa aqui. O que que será? Olha aí. Galera, isso aqui é muito bom. Isso aqui é um cachotezinho de madeira, tá? Você tá falando sério? Ih, rapaz. É um mod muito bacana que eu coloquei aqui, que nos ajuda a levar os que o Ju de maneira mais organizada, tá? Ou as garrafinhas vazias, né? Isso aqui ajuda muito, velho. Muito. Ajuda mesmo. Eu só não sei se o bebão aceita... Ah, lá tem mais, ó. Tem que lá pegar também. Eu só não sei se o bebão aceita... Tipo, você entregue tudo de uma vez só, tá ligado? Se a gente colocar isso aqui em cima da mesa lá, vai aceitar. Isso aí é uma ótima coisa se aceitasse, né? Mas eu não tenho certeza se ele vai aceitar isso ou não. Enfim. É coisa pra gente descobrir. E eu acho que não tem como aceitar, porque, tipo, aquilo ali não faz parte do jogo em si, né? Aquilo ali é um auxílio. Pra... Pra gente poder carregar as coisas com mais facilidade. Essas garrafinhas, né? Bah, podia ter vindo com um carro aqui, né? Vacilei. Eita. Enfim. A burrice. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Galera, botei todas as garrafas ali, então, né? E isso aqui, é... Vou mostrar como é que esses funcionam. Vocês só chegam e clicam aqui, ó. E ele vai instalar como se estivesse instalando dentro do carro, tá ligado? Eu acho isso aqui ótimo, velho. Vai nos facilitar muito a nossa vida. Procurei em todas aqui, né? Só achei essas daqui. Não achei mais. Dá pra mim aumentar a quantidade de caixas? Dá. Dá pra aumentar a quantidade de caixas, tá? Tem como fazer isso. Mas... Eu, sinceramente, eu acho que eu não preciso mais do que isso. Até porque eu não consegui duplicar ainda a nossa... Quantidade de Kiu-Ju que a gente faz. Então, eu acho que essas caixinhas aqui estão ótimas pra isso aqui que a gente tá precisando. Eu não preciso mais caixas do que isso, não. E olha só como é prático, velho. É muito bom isso aqui, na real. Bah! Facilita um monte a nossa vida. Aqui tem tudo isso aqui ainda, ó. Vou jogar pra lá. Vamos jogar ali fora. Fora as que estão em sacolada, né? E as que estão lá em casa. Então, assim, tem muita... Muita... Garrafinha de plástico vazia pra gente botar os nossos Kiu-Ju dentro. Muita mesmo. Ó, bota aqui, bota aqui. Aqui, aqui. Opa! Não foi. Essa aqui. Eita! Caixa, filho. Aí. Achou. E é bem rapidinho pra encaixar, tá? Não precisa... Fazer muito esforço, não, que ela já encaixa. Algumas estão teimando, pelo visto, né? Não sei porque que algumas teimam e outras não. Mas beleza. E... Encaixa aí, mundiça. Qual é o teu problema? Ahá! Aí, ó. Vou levar essa daqui. Vou deixar uma vazia de reserva. Essa daqui nós botamos pra lá, então. Opa! Bota mais lá pro fundo, lá, né? Bota pra lá também. E não cai, galera. Não cai disso daqui, tá ligado? É muito bom. Vai ficar bem organizado. E eu acho que o nosso porta-malas não fechou. Fechou? Ah, não. Fechou. Fechou o porta-malas. Beleza. Agora. Vamos vazar daqui que tá escurecendo. Nossa fadiga tá aumentando. Isso é bom. É bom que a nossa fadiga aumente, que a gente consegue dormir e fazer tudo que tem pra fazer também amanhã, né? Amanhã nós podemos fazer as nossas entregas. Podemos também... Tá sem a freia de mão? Tá sem a freia de mão. Podemos também fazer o nosso brincadeira aí dos pegas. E podemos pagar o cara também já, né? Pra gente poder finalmente... É... Botar os upgrades no Satsuma. Apesar que não vai funcionar amanhã os upgrades, né? E na real, nem sei se eu quero botar o Nitro no Satsuma. Eu acho que eu comprei pra bonito mesmo, tá ligado? Vou deixar instalado só pra ter. Mas, tipo, eu não faço questão de usar. Porque o Satsuma já tá muito forte. Do jeito que ele tá. Aí eu posso botar o Nitro nele lá e, cara, vou acabar explodindo o motor do carro, velho. Bah, eu não tô afim de explodir o motor do carro. O motor do carro tá zerado. Tá inteiro, tá novo. Tá ligado? Não tá valendo a pena. Ih, rapaz. Pera aí que... A gente precisa tirar a água do joelho. Não, não dá certo, não. Vamos dar uma aliviada aqui, porque, né? Tá nesse estado, tá nesse estado. Fazer o quê? Vamos que vamos. Beleza, mano. Chegamos finalmente aqui. Eu vou botar o carro de ré, na real. Não vou nem colocar ele de frente. Só que eu vou botar ele aqui, ó. Aqui que vai ficar estacionado o nosso carro. Porque a gente tem pouca coisa pra descer, na real. Tá tudo bem... É... Organizado dessa vez, né? A gente não tá desorganizado na situação. Fecha isso aí, rapaz. Aê. Vamos pegar nossas coisas aqui. Ó. Ó que beleza. Pega tudo junto. Deixa aí. Cara, melhor ainda vai ser se der pra abastecer. Essas garrafinhas sem nem tirar daqui. Já pensou? Ah, que da hora ia ser. Vai ser muito bom. Tipo, derramar o que o Ju direto... Fazer de conta que derrama, no caso, né? Eu vou tentar, velho. Eu vou tentar passar... A garrafa ali... Nesse negócio aqui, pra ver se ele... Opa, caramba. Pra ver se ele abastece as garrafinhas. Vá que cola, né? E pra entregar pro bebão também. Eu vou entregar sim, vou ver o que acontece. Se der certo, tamo... Cara, tamo muito no lucro, na real. Se der certo, é muito tempo poupado. Isso aqui eu vou deixar aqui. Aí. E agora, mano? Agora a gente precisa pegar isso aqui, ó. Essa daqui é o quê? Eu já vou tirar aqui em cima direto. Vamos ver? Aham. É as coisas do que o Ju, ó. Olha a quantidade de ingredientes que a gente tem. É muito ingrediente. Eu preciso muito de outro barril de que o Ju. Muito. Então, galera... Quem souber aí como duplicar esse negócio do que o Ju... Por favor, deixa nos comentários aí que é muito necessário fazer essa duplicata. Muito necessário. Eita! Eu achei que isso aqui era outra coisa. Ah, isso tá no carro. Não tá aqui, velho. Ah, agora que eu me toquei. Viajei total, velho. Deixa eu pegar a garrafa lá. Olha a quantidade de mosquitos pra ele também. Bom, também já tem um mosquito me incomodando aqui, né? Tá. Aí. Já fecha. Beleza. Vamos acabar com... Esse mosquito, essa sede, essa fome, tá tudo. Junto e misturado. Beleza. Tá louco. Ah. Já tá tomando? Não. Beleza, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Deixa o like aí e assistem as notificações. Valeu e até o próximo, galera. Até a próxima. Tchau.